Presidente, qual é a sua medida provisória 434 que dispõe sobre a restituição e redução parcial da taxa de licenciamento de veículos cobrados pelo Departamento Estadual de Trânsito, no período e no caso que especifica? Recebemos algumas solicitações da população com relação ao projeto e achando que era uma redução com relação à taxa, que teve aumento de 85%, saindo de 85 para 157 reais. Mas na verdade não é isso, é somente uma solicitação que nós já vimos feita aqui na Assembleia Legislativa e que o Governo do Estado acatou parcialmente, que foi com relação àquele período, naquela semana, e aí fez o quê? A redução para 85 reais somente naquele período e fazendo a restituição de quem havia pago naquele período. E eu ia aproveitar a oportunidade, um tema de suma importância, para que o Governo do Estado pudesse rever essa taxa um aumento de 85%, nada justificado, é injustificado, não tem nada que possa justificar isso. Para o servidor público do Estado do Maranhão, por exemplo, foi dado 11% parcelado de quatro vezes, ao longo de três anos. não tem lógica, não tem lógica. Como é que a ti, servidor público do Estado do Maranhão, eu te dou 11%, mas ao mesmo tempo, ó servidor público e toda a população do Maranhão, eu vou te estrangular, eu vou te esganar, e aumentar em 85% a taxa do DETRAN. Não tem lógica. Reajuste do salário mínimo de 6%, reajuste do servidor público de 11% parcelado em quatro parcelas. Quatro. Deputado, atenha-se à medida provisória, por favor. Não entendi, presidente. Atenha-se à medida provisória, que é fruto do rosto de caminhamento. Eu nem compreendi ainda, presidente. Me atentar... Provisória. Mas em momento algum, está distoando, presidente. Em momento algum, está distoando. Eu estou falando de um aumento do governo do Estado, de R$ 85,00 para mais de R$ 150,00, 85%. Eu estou falando disso. E, na minha fala, estou utilizando, já usado as físicas da língua portuguesa, para justificar e para mostrar para a sociedade, para a população, o quanto é incoerente, e o quanto a mão do Estado é pesada para com a sua população. Os bons algozes da sociedade moderna, é o Estado, na sua plenitude, União, Estado e Município. E, ao ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa, o que estou tentando é sensibilizar o governo do Estado, que ele reajustou uma taxa no Detran em 85%, e reajustou o salário do servidor público em 11% em quatro vezes. O salário mínimo é ajustado pela União, pelo governo federal, somente em 6%. Alguém precisa falar alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Se, somente se, eu fosse governador do Estado do Maranhão, eu não estaria estrangulando a população, o motorista, o consumidor, o trabalhador, com a taxa de 85%. Eu estaria utilizando de outros artifícios. E faz parte da pauta. Ao dizer ao governo do Estado que ele poderia reduzir a quantidade de secretarias, ao dizer que o governo do Estado poderia reduzir a quantidade de cargos comissionais, estou dentro da pauta. Por quê? Estou defendendo a população do Estado do Maranhão, que foi estrangulada, estrangulada, por um reajuste de uma taxa em 85%. É incabível. É inconcebível. Não tem como ficar calado. Deputado Aéreo, o senhor vai votar contra ou a favor do projeto. Claro que é a favor. A medida provisória aqui, na verdade, só está legalizando a devolução de quem pagou antecipadamente uma taxa maior. E só estamos ao governo do Estado que possa rever uma taxa no valor exorbitante de 85%. Não tem couro. Não tem couro de trabalhador que aguente. Não tem couro. Nem, na época da escravidão, com tanta chibatada em praça pública. Não tem couro que aguente pagar uma taxa de 85% de aumento enquanto o salário foi só de 6%. Obrigado.